2023 foi um dos anos mais incríveis em lançamentos de jogos, é impossível ter grana para tanto game bom. Eu sei que muitos de vocês estão pesquisando, tem alguns jogos aí que estão na lista de compras, e hoje eu vou falar sobre Lords of the Fallen, que era um dos jogos que eu mais aguardava em 2023, e que me decepcionou bastante, talvez a minha opinião possa te ajudar aí na sua decisão de compra ou não. Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo. Sim, meus amigos, Lords of the Fallen era um dos jogos que eu mais aguardava em 2023, e eu gostei muito de todo o material que eu vi no pré-lançamento, inclusive eu fiz uma cobertura das previews, as previews foram bem positivas, e o jogo parecia muito promissor, mas me decepcionou bastante. Algumas das coisas que me chamaram muita atenção do Lords of the Fallen era o fato dele estar sendo feito na Unreal Engine 5, ok? Essa engine pra mim ela é incrível, acho que ela tem tudo pra se tornar a engine mais importante da atual geração de consoles, e provavelmente até gerações futuras venham a utilizá-la. Ele aparentava ser realmente um Dark Souls de nova geração, eu gostei da parte de iluminação, gostei da parte de detalhamento dos equipamentos, inimigos, mapas, o feedback da comunidade geral Souls era bem positivo sobre esse jogo, dizendo que ele era muito similar aos jogos da From Software, e outra coisa que me chamou muita atenção foi a renderização de dois mundos ao mesmo tempo, né? Que é o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, isso mostraria também um pouco do poder da nova geração, eu achei essa ideia bem legal. Mas na prática a gente vai falar agora sobre a implementação de tudo isso, e de tudo isso que me chamou a atenção, se o resultado final foi bom ou não. E eu já adiantei pra vocês que muita coisa me decepcionou, tá? Vamos aos pontos. Começando pela Unreal Engine 5, galera, eu realmente acho que essa engine é muito promissora, mas acho que os consoles da atual geração ainda não tem poder suficiente pra utilizar tudo que a engine tem a oferecer. Acho que a gente vai ver algo mais promissor em um PS5 Pro, por exemplo. Eu joguei o Lords of the Fallen no PS5 padrão, tá? O PS5 Fat. E acredito que no PC você precise aí também de alguns equipamentos mais elevados pra conseguir rodar o jogo no talo. Mas, olhando aqui a experiência de nova geração do PlayStation 5, eu não fiquei impressionado, não pareceu pra mim um Dark Souls de nova geração, tá? Deu pra ver bastante oscilação de framerate. O art design, eu senti que sofreu um grande downgrade ali na parte gráfica do jogo, tá? A parte de marketing que foi mostrado tava tudo muito mais bonito do que na versão final. Então, sim, não foi algo que me impressionou. Pelo contrário, até fiquei decepcionado de certa forma. E acho que, se você quer realmente um Dark Souls de nova geração, nesse quesito, o Demon's Souls, feito pela Bluepoint, é um jogo bem melhor, tá? Acho um jogo super redondinho, sem quedas de frames, muito, muito bom. Recomendo ele mais nesse quesito de Dark Souls de nova geração do que o Lords of the Fallen. Sobre eles se declararem como Dark Souls 4.5, eu até acreditei que eles poderiam cumprir essa promessa. Mas eu acho que eles entenderam um pouco errado o que os jogadores de Souls-like curtem. E parece que eles acham que os jogadores curtem desafio custe o que custar, né? Que gostam da complexidade independente se ela está bem feita ou não. E nisso, eles perderam bastante a mão, tá? Como, por exemplo, o design de dois mundos em um só. A ideia parece muito boa, vai mostrar também o poder da nova geração, vai mostrar aí um level design de mapa diferente do que Dark Souls já fez. Porém, ela foi muito mal executada, galera. Muito mal executada. Pois, quando você ia para o mundo dos mortos, eles enfiaram hordas de inimigos, que prejudicou demais a exploração do jogo. Basicamente, o mundo dos mortos se tornou um local que você não quer ir de jeito nenhum, sabe? Porque não faz muito sentido, cara. Em Souls-like, geralmente, você tem um balanceamento de quantidade de inimigos. Tem momentos que pode ter alguns inimigos a mais, tem momentos que são projetados realmente para você evitar e passar correndo. Mas aqui, praticamente, foi o tempo todo. Qualquer momento que você for ali no mundo dos mortos, vai estar cheio de inimigos. É um local que tem uma espécie de temporizador. Quanto mais tempo você fica dentro do mundo dos mortos, mais inimigos vai aparecendo e chega um momento que vem um inimigo que parece uma morte mesmo para te caçar. Esse inimigo é chato pra caramba. E, no fim das contas, isso matou bastante a exploração desse mundo. Boa parte do potencial que tinha de você mesclar a exploração e o level design desses dois mundos ficou como algo extremamente chato e que você só vai passar aí para esse mundo quando o jogo te obriga. Porque tem pontos do jogo que você não consegue avançar se você não for para o mundo dos mortos. A partir desse momento, você consegue atravessar uma ponte ou algum local que no mundo dos vivos não dava, ok? Então, o jogo te obriga mesmo. Ou seja, se eles não te obrigassem, dificilmente você iria para esse mapa. A ideia era muito boa, mas ficou muito mal executada. Perdeu bastante o brilho pra mim e se tornou bem chata no decorrer aí da minha jornada. E um dos maiores brilhos do Soulslike da Front Software é o level design. Você sente que os mapas são extremamente interconectados, muito bem interconectados, você vai abrindo ali os atalhos e tudo mais, mas apesar da complexidade, você consegue explorá-los bem, você consegue sentir um senso de direção, você consegue lembrar de locais que você precisa retornar depois para explorar coisa que não acontece em Lords of the Fallen. Parece que a vontade deles de impressionar foi tanta, de passar um grau de superioridade à Front Software, de fazer algo mais complexo que a Front Software era tanto que eles perderam bastante a mão nisso, pessoal. Foi esse design de dois mundos em um, com mapas extremamente grandes e começam a aparecer labirintos. Chega momentos em que você se pergunta pra onde eu vou agora, né? Você, o mapa meio que se encerra e você agora não tem a menor noção de pra onde vai, porque eles tornaram os mapas tão grandes que você acaba perdendo o senso de direção de locais que você ainda não explorou, sabe? Perderam a mão. Então, o que parecia promissor pra mim, nossa, o level design deles que eles comentaram que vai ser bem grande, que vai ser bem interconectado, né? Que vai interconectar dois mundos, acabou se tornando algo demasiadamente complexo, né? Erraram a mão nisso. Cara, nos jogos da Front, você não tem essa sensação. Em alguns momentos, você pode até ter, mas você mantém muito mais o senso de direção. A parte dos pontos de viagem rápida são mais organizados, você não se perde tanto pra qual local você vai fazer a viagem rápida com as fogueiras, né? Aqui eles colocaram um sistema de fogueiras fogueiras, demasiadamente complexo também, desnecessário total, pois vários locais não tem fogueira, você tem que plantar um vestígio, é uma semente. Aí você, aquela fogueira ali, temporária. Quando você plantar essa semente na próxima fogueira, a anterior se perde, sabe? Então, você só pode utilizar a última que você plantou. No fim das contas, se tornou chato, você só perde mais tempo tendo que farmar essas sementes pra plantar e às vezes você precisa visitar um local que você já foi e você se perde porque não acha exatamente qual que você tem que ir. Cara, você não ganhou nada com isso, você só tornou o seu jogo mais chato, entende? Então, cara, bola fora também dos caras nesse aspecto de level design. Afinal, Lords of the Fallen é um Hacking Slash ou um Souls-like? Pessoal, eles colocaram hordas de inimigos em tantos momentos que às vezes você se confunde. Você tá jogando um Souls-like ou você tá jogando um Hacking Slash. As armas, por exemplo, conforme você vai upando ali a sua resistência, né? O seu vigor que você consegue dar mais golpes e tal, ela vai ganhando novos combos, né? Então, de certa forma, são tantos inimigos que você vai dando vários combos ali pra matar vários ao mesmo tempo. E, cara, isso pra mim prejudicou muito na questão de exploração também. Algo muito comum entre os players, né? Até conversei com outros amigos meus que amam o gênero Souls-like, eles estavam fazendo isso também, que é passando correndo pelo cenário por conta do excesso de inimigos. Você não vai ficar perdendo tempo ali matando um por um. Você vai passar correndo procurando o próximo local seguro que tenha menos inimigos, entende? Então, eles erraram demais na dosagem de inimigos e a exploração é uma das coisas mais importantes nesse gênero. Você matar a exploração, você tá prejudicando demais a experiência do seu jogo. Acho que se tivessem dosado muito melhor isso, esse jogo já teria subido a nota e também a jogabilidade no meu conceito em vários pontos. Aqui, pra mim, jogou ele ladeira abaixo, tá? A progressão de personagem, eu não gostei muito dela também. Eu senti que quando você investe nos atributos, por exemplo, no atributo de força, você não sente muita melhoria do seu personagem nesse atributo. Você sente muito mais fazendo o upgrade das armas, entende? Então, parece que você fazia o upgrade ali do atributo de força só pra você ter um nível suficiente pra conseguir embanhar uma arma específica que pedisse um atributo mais alto, entende? Eu não curti muito esse sistema. Parece que era muito mais vantajoso você investir em HP, investir na resistência, no aumento do seu vigor, do que fazer uma build focada ali especificamente no atributo. Pelo menos, foi o que eu senti do meu personagem. Eu foquei mais em força, tá? Senti a melhoria do meu personagem muito mais nos aumentos de arma que eu fiz. Não curti muito esse sistema de progressão deles, ok? Mas é claro, você pode deixar aí a sua opinião também. Design de chefes e inimigos também não teve nada que fez os meus olhos brilharem, né? Eles fizeram algo também que rolou no Elden Ring que eu não curti muito. Quer pegar algum chefe ou mini-chefe, digamos assim? você pensa que você está enfrentando um chefe e de repente aquele chefe ele vira um inimigo comum alguns minutos depois, sabe? Então, torna várias batalhas que poderiam ser épicas contra chefes como uma batalha que não tem muito impacto. Pois você vê aquele mesmo chefe que você enfrentou sendo um inimigo normal depois de pouco tempo. Alguns minutos depois você já enfrenta ele no mapa novamente. Então, essa utilização de mini-chefe como uma espécie de chefe para dizer que você está tendo mais chefes no jogo é algo que eu não curti. Também achei que tem bastante inimigos repetidos ao longo do jogo. Às vezes você enfrenta inimigos lá do início do jogo e no final do jogo e nem vou comentar sobre um dos chefes finais que eu enfrentei do final que eu fiz e foi bem decepcionante. Você passa um sufoco em várias partes do jogo para ter uma batalha final bem frustrante, bem fraca. Não teve nenhuma batalha de chefe para mim que foi memorável que é algo que eu vou lembrar daqui a um tempo. Estou bem claro que esse jogo me decepcionou bastante. Se eu puder citar algum ponto positivo eu acho que a parte co-op dele ficou melhor do que o de Souls-like que é mais fácil de você chamar um amigo e, por exemplo, se você mata um chefe o seu amigo ele não sai da sessão e precisa entrar novamente para vocês continuarem. Não. O jogo mantém vocês conectados e vocês continuam progredindo. A mesma coisa acontece se você morrer ou se o seu amigo morrer, ok? A partir do momento que você vai numa fogueira, por exemplo, já volta ali os dois conectados não precisa entrar novamente. Se você tiver um item você consegue até reviver o seu amigo quando ele morre, tá? Mas se você não tiver basta ir até a próxima fogueira descansa ali e pronto ele já volta tudo automático. Então ficou muito mais prático algo que eu acho que a Fron pode aprender, tá? Mas achei que o jogo tem uma base legal tem uma base sólida legal de Souls-like tinha potencial enorme de se redimir mas a vontade de se mostrar superior a vontade de se mostrar muito hardcore a vontade de se mostrar mais complexo do que o Souls-like da Fron fizeram eles se perderem e perderem uma oportunidade enorme de se redimirem. Na minha opinião se você for jogar esse jogo não pague o preço de lançamento espere cair pra uns 80 reais ou quem sabe chegar em um serviço. essa é a minha opinião sobre o jogo claro gostaria de saber a opinião de vocês também aí no campo dos comentários gostou do vídeo? Se puder deixa o like agradeço demais e o convite pra se inscrever no canal eu vou deixar aqui também no card outros vídeos pra vocês assistirem então é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui! Tchau